Galera, é para o Luiz Ladrão? Bora! Bora, fi! Olha lá, eu, o Kleber e o Luiz, salvamos, cê é louco! Olha o Kleber nível 90, o bicho é brabo! Saiu mesmo! Já vai sair de ladrão, já! Com certeza! Cadê esse Kleber? Vamo lá, vamo em três! Eita! Não faz ideia, já fiquei no trilho, bora Kleber! Já bate, o Luiz não fala nada! Onde é que tá esse Kleber? Eu acabei de vir de aí! Sério? Essa BMW é da hora, fi! Bate, já bate por aí Kleber! Eita! Eita! Valeu Luiz! Caramba! Cadê? Eu saí pelo outro lado, você nem viu! Pois é! Eu saí pelo outro lado, você nem viu! Pois é! Eu sabia que vocês iam fazer isso! Ali é muito... Ah, caí! Tem alguém atrás de mim, não tem? Não! Não! Onde é que vocês estão, fi? O Luiz caiu lá também! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O Luiz aqui! Cadê o Luiz? Tô aqui! É, feio, você tá no... Vambora, tô em trem, mas é... Caraca, o Luiz não fala nada, não diz nada Eu tô concentrado Ah, sacanagem Pega Luiz Que jeito que pega esse homem? Cadê o Luiz? Vou atrás dele aqui Ih, quase que deu ruim Bora Luiz Tô atrás do C Pegou Vai bater já Bote Cleber, já pode ficar por aí Pega Luiz Que jeito Luiz ficou preso ali Valeu Fiquei preso Ih, o Luiz ficou preso lá Não, já saí Vem já Alô, Luiz O quê? Nossa, uma presepada ali, hein? Certeza, vambora no pique do Goiás Ah A luz da noela, hein? Acho que chafou Pegou Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito É A luz passando direto A luz passando direto A luz passando direto Já bate Pode bater Pode bater já, Cleber Passei dentro do P B Bora Valeu Ah A torre de frente Como é que você foi? Como é que você foi rodar ali? Ah, eu fui colocar o frente em mão É que parou mesmo É, bati Cadê o dolinho? Tô aqui atrás do C Bate de novo Já tá difícil É, bati Ó, ó o dolinho lá Passar do lado dele, hein? É, chaf Ai, ó Eu fico andando lá em cima Fico só de café, hein? Tem que tirar o dolinho dali agora Já saí, já Já saiu? Oh Cabe bater de novo Ah, ele Ah, não Como é que eu fui fazer isso? Ainda pode ficar por aí já, Cleber Não Agora não Ah, o Luiz pegou Nossa, o Luiz Vai até lá em cima Ah, não Ele caiu, não virou O Luiz, ele não freia filho, ele vai direto Não Mas eu ia passar pelo vidro Eu ia passar pelo vidro, é que bateu na parede Sam Sim Oi Ai Ah No Não É Escreverá Ah Não Não só você eita opa ai cadê o dolinho lá atrás do Kleber aqui tá ali? é valeu faz 5 minutos já pega os cantinhos ali dos trens ali que era pra parte o louco ai cara cadê o dolinho estou aqui vou pegar o C aqui agora bata direta vambora dolinho tá preula eita 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 o luiz eita 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 passei quase que eu peguei eita 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 eita